Fala pessoal, estou de volta aqui no canal para mais um vídeo e hoje a gente tem muita coisa para falar, então fica aqui com a gente até o final para saber todas as novidades do Vasco, principalmente sobre as voltas do Medel e do Paier, que devem ficar à disposição para essa partida de sábado contra o Criciúma e vários outros assuntos, como a apresentação do Hugo Moura, que aconteceu hoje em São Januário, também a partida contra o Fortaleza pela terceira fase da Copa do Brasil. Então, como eu sempre peço para vocês, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece lá no Gigante da Colina. Falando sobre o Medel, ele ficou de fora dos últimos jogos do Vasco porque ele estava com um problema de família, a mãe dele estava com problemas de saúde, ele precisou ir até o Chile, ficou lá algumas semanas para poder dar esse apoio à família, à mãe dele que estava internada, mas ele já retornou ao Rio de Janeiro, já participou das atividades de hoje lá no CT Moacir Barbosa, então a tendência é que ele volte ao time titular para essa partida contra o Criciúma no sábado em São Januário. Já pelo lado do Paier, ele também já está fazendo esse trabalho de transição, participou das atividades de hoje na academia lá no CT, então ele deve ser reavaliado nos próximos dias e se tiver 100% sem dor, já deve ser relacionado para essa partida. Eu vou deixar aqui agora um trechinho do Pedrosa falando mais detalhes sobre isso para vocês. O cara que é o capitão do time, mas que também tem uma questão da atenção, o Vasco peca muito nessa questão da atenção, na cobertura de perímetro do goleiro, na atenção nas bolas aéreas e o Medel é um cara que não só tem atenção por si só, mas como capitão ele consegue também orientar a defesa. A gente lembra que ele está com uma situação delicada de família, a mãe dele está muito doente, ele estava no Chile pelo menos até ontem, mas a expectativa do Vasco é que ele volte nessa semana, ele tem treinado lá particularmente no Chile e que ele fique à disposição para a partida contra o Criciúma. A ideia do Vasco é essa, como titular, como capitão, para que ele jogue. Em relação ao Paier, eu sei que ele já está na transição, fazendo trabalhos com bola e nessa semana, entre hoje e amanhã, haverão alguns testes para ver se ele realmente tem condições e não sente nenhuma dor. Se ele continuar sentindo dor, obviamente o Vasco vai preservar, mas se ele não sentir dor no joelho, ele vai para o jogo mesmo que seja para ficar no banco de reservas, porque todos entendem que ele é o ponto fora da curva em relação à capacidade técnica. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples, é roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para a SQR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá. Vem comigo. Tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10, vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveita. Hoje, nessa quarta-feira, também aconteceu lá em São Januário a apresentação do Hugo Moura, o mais novo reforço do Vasco. Ele já estreou, né? Estreou contra o Fluminense, inclusive deu assistência para o gol do Rete. Mas a apresentação dele foi hoje, lá em São Januário. Ele falou um pouco sobre como é vestir a camisa do Vasco. Falou sobre ser um sonho realizado. E falou também muito sobre a ansiedade de encontrar a torcida no Caldeirão, em São Januário lotado. E está bem ansioso para esse jogo de sábado. Eu vou deixar aqui agora um trecho da entrevista coletiva dele para vocês. É orgulhoso de estar vestindo essa camisa do Vasco. E é o que eu falei, cada dia mais feliz aqui dentro do clube, conhecendo cada jogador, cada funcionário. E que esse ano a gente possa estar criando não amigos dentro do clube, mas uma família. Acho que o Vasco tem um elenco para brigar lá em cima. E com a ajuda da comissão técnica é isso que a gente vai fazer. Desde o Brasileiro, da Copa do Brasil. Porque o Vasco é um time enorme e a gente tem que fazer esse clube ser campeão. Não, não. É meu passado. Já joguei no Flamengo. Mas estou muito feliz de estar vestindo essa camisa do Vasco. É um sonho realizado não só para mim, mas também pela minha família. Eu acho que para vestir essa camisa você tem que ter raça, tem que ter vontade. E naquele jogo contra o Fluminense era um jogo muito difícil. E eu tinha que fazer alguma coisa para mudar. Não só o meu desempenho na partida, mas o jogo também. Acho que se encaixou bem. Consegui dar uma assistência. E até no segundo tempo jogamos bem. Infelizmente a gente não conseguiu sair com um empate ou com uma vitória. Mas isso é... Vamos trabalhar. Porque sábado já tem outra batalha. E que... Ansioso para chegar dentro do Caldeirão ali e sair com três pontos. Um pouquinho ansioso, né? Porque já joguei várias vezes contra o Vasco. Eu sei a força que a torcida faz aqui em São Genoário, no Maracanã. E falar que estou um pouco ansioso para chegar dentro do campo e conhecer mais a torcida do Vasco. E agora como está ao meu favor, vamos poder dar o meu máximo de campo para sempre fazer essa torcida feliz. Que é isso que elas merecem. Ainda falando sobre essa partida contra o Criciúma, sábado em São Genoário, pela quarta rodada do Brasileirão. Os ingressos estão esgotados. A torcida do Vasco mais uma vez fazendo a sua parte. Então é certeza de São Genoário lotado. Mais uma festa linda para apoiar o Vasco nesse jogo contra o Criciúma pela quarta rodada. Agora sobre a Copa do Brasil. A CBF divulgou os detalhes sobre as partidas da terceira fase. Lembrando que o Vasco vai enfrentar o Fortaleza. O primeiro jogo vai ser na Arena Castelão, no dia 1º de maio, às 7 horas da noite. E o Vasco decide em casa, em São Genoário, no dia 22, às 9h30 da noite. Então as informações de ingressos para essa partida devem ser divulgadas em breve. Pelo Fortaleza para o jogo de ida. E logo mais pelo Vasco para essa partida em São Genoário. Então é isso pessoal. Por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que qualquer novidade a gente está de volta aqui no canal para informar vocês. E também fiquem de olho nas redes sociais. E como eu sempre peço, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos. Se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece lá no Vasco. Valeu, até a próxima. E ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece lá no Vasco. E ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece lá no Vasco. E ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece lá no Vasco. E ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece lá no Vasco. E ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece lá no Vasco.